... Lucas Cantor. Tudo isso pra você que tá em casa, pra você que tá aqui se divertindo no Balneário Marambaia, trazendo muita coisa boa. Ok? Tudo pronto? Olha só, gente, a partir de agora, ao vivo aqui no Marambaia e também pelo canal do Manuelzinho no YouTube. Com vocês, ele, Manuelzinho do Pifarra! Boa tarde, meus amores! Ela chegou no melhor forró do Brasil! Cantor, chegou! Bora curtir! Sinto o ciúme de você Vou te agarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Sinto o ciúme de você Vou te agarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você com outro alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanto amor Pra dar pra bem Meu bem, meu bem, meu 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 bem Sinto os ciúmes de você Vou te agarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você com outro alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanto amor pra dar também Meu bem, meu bem, meu bem 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 Bora com o Rosão É com o Rosão A música que o cantor chegou Vamos de mais sucesso Eita, coisa boa Essa é a mais uma guitarra É com o melhor repertoar do Brasil A música que o cantor chegou Você pra mim Meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de quando eu amar Fiz também algo pra gente nina Uma criança pra gente adorar Todo mundo supor E você não gosta mais de mim Me dizer que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva o barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Vamos cantar! Comprei sururu, camarão, fui batida de caju Dancer rumo até maracadou Pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal Te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva o barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Ei, com razão! Ô, seu poli! Eita coisa boa, Viçosa Tem sucesso pra rapaziada curtir Se você eu não teria Hoje vai um bom para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois Porque o homem que nós dois Só o tempo poderá dizer Oh, com essa dor do meu peito pra eu não chorar Para viver feliz Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais E não pode acabar jamais Vem que eu te quero Amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois Porque o homem que nós dois Só o tempo poderá dizer Que prazer em mim Estar aqui em Vinçosa do Espaço Valdério Parubá Tamo junto Vambi Garcaz Tamo junto É nóis Show Manoel Silvão Vambi Garra Pra você Volta pra frente meu querido Chama Ei, o porrosão Pra porrosão Valdeiro Marambalha Tamo junto Bora, Cássio, meu querido No meu coração sou da você No meu pensamento e no meu vida É jeito de uma minha vida Já me dominou Nem com queira não é possível Esquecer meu amor Se você não posso respirar É que te amo Da minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer E nem pra onde ir Amor você Quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amor você Quero te ter Mas me falta a coragem Para de falar Por quanto amo você É sucesso Pra fã rosa Quando eu se luta Me fala pra você Fechou No meu coração sou da você No meu pensamento e no meu viver Já me dominou Nem com queira não consigo Esquecer meu amor Se você não posso respirar É que eu te amo Da minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amor você Quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amor você Quero te ver Mas me falta a coragem Para de falar O quanto amo você É sucesso Pra fã rosa Isso aqui é forró Show! Marcelo Tenório, meu querido Chega pra cá, meu querido Eita que começou arrepiando o Manelzinho, viu? Olha só Começou com aquele forrózinho romântico aqui, né, Manoel? Com certeza Dessa galera aqui E daqui a pouquinho tem moeis, né? Tá começando a live show Apenas começando, né? Tá começando a live show do Manelzinho Top Farra Pra você ainda Que ainda não acessou O YouTube aí No canal do nosso amigo Corre lá, corre lá A nossa estrela, né, Manelzinho Top Farra Vai lá, se inscreve, ok? E também você que tá aqui, né No Balneário Marambaia Curtindo a live show do Manelzinho Top Farra Ô Manelzinho, você tem convidados hoje, né? Com certeza Quem são, Manelzinho? Tem Larissa Pedro Tem o Lucas Cantor Daqui a pouquinho tem participações especiais Participação especial, né? Essa super banda Parabéns a banda aí, né, gente? Valeu Você que tá aí em casa aí, ó Pode mandar aqui o seu alô Ô Manelzinho Todo mundo compartilhando, né? Compartilhando o link aí, ó Compartilhando aí, galera Ô Manel, chegou a hora de a gente começar A mandar aquele alô Pra os nossos amigos Aqueles que tão fazendo com que Essa live aconteça Sim, com certeza, né? Pode ser, Manelzinho? Pode ser A gente chama aqui eles Alô, gente Deixa eu mandar aqui um abraço todo especial Pra o deputado Francisco Tenório Laticínio Novo Horizonte O empresário Alessandro Teixeira Costa A Olívia Tenório Vereadora pela cidade de Maceió Também deixa eu mandar um abraço aqui, ó Lucas Coimbra Vereador de Champreta Buda Padaria Flor do Trigo Arthur Tenório Alânia Manoeli Maurício Tenório Lá da cidade de Pindoba Instituto Ana E um Top Farra E um Top Farra Show Dizem que estou apaixonado Dizem que estou apaixonado Dizem que estou apaixonado Eu quero ser feliz Sim, em teus braços Beijo e abraço Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Oh, Viçosa Uh! Pra forrosa Vem comigo! É sucesso! Ah, amor do tempo E aí? Espero Por você Dizem que estou apaixonado Mas ficou calado O que vou fazer? Quando estou pensando em você Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem De me dizer bombagem Porque teu amor Vivo a sonhar Por você Eu quero ser feliz Sonho em teus braços Beijo e abraço Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Ele é bom Desejo e paixão Sonho em teus braços E apaixonado Tirei coragem Pra falar de amor Mando um anzinho pra você Isso aqui é forró! A vez aqui o cantor Chegou, Viçosa! É que forrózão! Show! Bora de mais sucesso! Isso aqui é forró! Vai compartilhando aí! Show! Vem comigo! Vem comigo! A bruma leve das paixões Que vem de dentro Tô bem chegando Pra brincar no meu que tal O teu cavalo feito No cabelo ao vento E só parando Nossas roupas No baral Abra uma leve das paixões Que vem de dentro Tô bem chegando Pra brincar no meu que tal No teu cavalo feito No cabelo ao vento E só parando Nossas roupas No baral Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais E tu vens E tu verias E tu verias Numa manhã de domingo Eu te anuncio No sino das catedras Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Bota pra descer Isso aqui é forró Isso aqui é boa Isso aqui é boa Show Show Oh coisa boa Gente pra quem não me conhece Eu sou o Manoelzinho Topfarra Tá certo? Segue lá meu Instagram Tá bom? Compartilha o link aí Do meu canal do Youtube Tá certo? Compartilha para os amigos aí Os familiares Tá bom? Vambora Tem sucesso pra rapazeira curtir Show 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 O brilho da lua sobre o mar Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mais Descobri o amor que não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei Não encontrei Jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Show O brilho da lua sobre o mar Apresento fria A brilho da lua sobre o mar 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 Não encontrei Jamais Jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Jamais Show Isso aqui é forró Quando eu se luta Eu tô bifarra pra você Show Oh, coisa boa Tem sucesso pra rapazeira curtir Nessa tarde maravilhosa Aqui no Balneário Marambaia Tamo junto, galera Show de Viçosa Toda região é nóis Vambora Juninho Cabriche aí, meu querido Tá ligadinho? Faz acontecer, vai! É sucesso! Bora cantar, Viçosa! Meu amor Não me deixa aqui Por favor Conte para mim Minha vida sem você Não tera nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não te vende Volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre fiz Fica perto de você Que eu sonho em ser feliz E essa galera de Viçosa Vai cantar pra valer Eu quero ouvir Vamo! Na praia de... Vamo! Vamo! Sob o barulho das estrelas E da lua A areia do mar É tão linda com você Vamo! 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 Sai daqui, eu sempre quis Fica perto de você Que eu sonhei ser feliz Essa galera visosa, essa galera divisosa Vai cantar pra mim, eu quero ouvir Na praia Sobre o caro das estrelas e da lua Areia, o mar E essa é a sanfoninha Toca ou não toca, meu querido? Na praia Mais dois Areia, o mar É tão linda com você Toda nua Na praia Mais dois É tão linda com você Pra essa galera aqui Especial né Que acompanha o Manoelzinho Top Farra Aqui em Alagoas No Brasil né Você que tá em casa também aí Compartilha aí O link aí do Manoelzinho Top Farra Vamos aí já começar A compartilhar também Você que tá aqui no Marambaia Valeu, obrigado pela presença De cada um de vocês Live show Manoelzinho Top Farra Live show de verão né Coisa boa Deixa eu mandar um alô Manoelzinho aqui E essa turma massa Começando aqui ó Pelo nosso amigo Vice-prefeito Massal Beltrão Prefeito Cícero Cardoso Também apoiando aqui né A galera aqui também ó Vereadora Limbinha Cardoso Juninho Cardoso Secretário Cardozinho Vereador Cezinha Almeida Vereador Lourenço Vereador João Ferreira Vereadora Mazé Merquides Neto Cândido Zé Pichuta Meu amigo Zé Pichuta Viu um abraço Viu uma querida Viu um homem tá ligado E também Neto Fidelis Toda essa galera também É Energéticos Fab Aqui apoiando também A live show do Manoelzinho Top Farra né Lembrando Que tem aqui no Balneário Marambaia viu É Que coisa boa né Qualidade em nome Vambora Vamos embora Aqui ó Live show do Manoelzinho Top Farra Pra você diretamente de Viçosa Ok Manoelzinho vamos trazer mais um bloco Pra essa galera aí Eu botar a galera que tá em casa pra dançar É isso aí A galera que tá aqui no Marambaia também Prestigiando Lembrando que também daqui a pouquinho Vai ter a Larissa Pedro e quem? E Lucas Cantor Lucas Cantor Participação especial aqui Nessa live show do Manoelzinho Top Farra Ok Daqui a pouquinho Vamos tocar forró Manoel Simbora Com vocês mais um bloco aí Manoelzinho Top Farra Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas São seis cordas São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos Os maus olhos negam qualquer paixão Morem na faceira Morem na faceira dos cabezas cacheados Seu laço de fita já laçou meu olhado E agora E agora eu quero ser seu namorado Morem na faceira dos cabezas cacheados Seu laço de fita já laçou meu olhado E agora E agora eu quero ser seu namorado É sucesso Isso é que é porro Pra porrosar Show! Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos Os maus olhos negam qualquer paixão Morem na faceira dos cabezas cacheados Seu laço de fita já laçou meu olhado E agora E agora eu quero ser seu namorado Morem na faceira dos cabezas cacheados Seu laço de fita já laçou meu olhado E agora E agora eu quero ser seu namorado Roda pra descer, menino Show! Bora, Cássio, meu querido Aquele abraço, vamos juntos Uh! O swing, o swing Uh! Show! Coisa boa Vamos de mais sucesso Vai descendo, vai trabalhando Show! O cheiro de mato me seduz Eu corro e deixo a pé roado Show! Suas lindas, suas vendas Vem dessa morena E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te canto e te vejo Venha a terra flutuar E aperta e desbraça o neném Deixe teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim Eu vou te amar Sou raqueiro ferroado Hey! Te amar Você é rastro cegado Te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Você é rastro cegado Roda pra descer, menino Uh! Meu cheiro de mato me seduz Meu corpo me deixa a pé roado Show! Suas almas, suas vendas Vem dessa morena E eu fico ferrado Deixe teu corpo sonhar Olha meus amores Compartilha, compartilha pra geral aí Deixe a terra flutuar E aperta e desbraça o neném Deixe teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim Eu vou te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Você é rastro cegado Te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Você é rastro cegado Pode agradecer, menino Uh! Uh! Oh, coisa boa Chegando sucesso pra rapazeira curtir Vambora minha banda Chama a minha batera E comigo Toda vez que o seu namorado sai Ela vai ver outro rapaz Olha todo mundo está com medo Seu cartaz só me dan Nossa linda puta Torne tudo esse amor Pra um rapaz Tô vergonha de dizer Que desceram de você Mas só sabe Dizem que o seu coração Voa mais campeão Dizem que o seu amor Só tem gosto de véu Vai trair o marido Em plena lua de mel Show! Dizem que o seu coração Voa mais campeão Dizem que o seu amor Só tem gosto de véu Vai trair o marido Em plena lua de mel Show! Abaixando esse coração Isso aqui é forró Ai! Vamos cantar! Toda vez que o seu namorado sai Ela vai ver outro rapaz Ela vai ver outro rapaz Olha todo mundo está com medo Seu cartaz só me dan Moça linda por favor Guarda tudo esse amor Pra um rapaz A vergonha de dizer O que disseram de você Mas só sabe Dizem que o seu coração Voa mais campeão Dizem que o seu amor Só tem gosto de véu Vai trair o marido Em plena lua de mel Vamos! Dizem que o seu coração Voa mais campeão Dizem que o seu amor Só tem gosto de véu Vai trair o marido Em plena lua de mel Show! Eita, porrazão! Galerinha, show de Viçosa! Vamos! Show! Vamos de música! Mais uma do melhor repertório do Brasil Pra galera curtir aí Vambora! La Forrosa! Essa é mais uma que está no melhor repertório do Brasil Escuta aí, escuta aí! Show! Turma boa de Viçosa! Vamos cantar! E aí! E aí! Deixa como está Mas se mais um é história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentirmos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós E aí! Mas se agora não dá mais Se agora não dá mais Melhor recomeçar Melhor recomeçar Seguir meu destino Eu sou confortável Eu sou confortável Que aqui dentro Eu sou confortável O amor não se esconde O amor não se esconde Mesmo em silêncio Também é muito injusto Comprar-nos As lembranças sempre vêm Os dedos e o irmão E as coisas que dizia Que hoje em cor Eu posso me lembrar Que fazia você chorar Mas se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Vamos juntos! Vamos juntos! Show! Mas talvez O amor não se esconde Mesmo em silêncio O amor se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores É Oh, sucesso! Show! Coisa boa! O amor não se esconde O amor não se esconde O amor não se esconde Na sua participação Meu querido Na participação aqui Dessa live maravilhosa Hoje, domingo Dia 13 de março De 2022 Você ligadinho aí No canal do Manuazinho Top Farra Pelo YouTube E também você aqui No Balneário Marambaia Viçosa Lagoas Ok? Deixa eu mandar um alô Pra essa galera Que tá aqui Apoiando O Manuazinho Top Farra Essa live Que é a doutora Severina Tenório Serraria Mata Verde Atacadão Ferragens Viçosa Dental Clean Viçosa Doutor Neto Doutor Luiz Adalho Lá da cidade De Chão Preta Aquele abraço, né? Também aí O vice-prefeito Vito Canuto Lá de Chão Preta Né, Manuazinho? É isso aí É Rede K Rede JK Móveis E Eletro Doméstico Farmácia do Trabalhador Divi Sosa Também apoiando aqui A live show de verão Do Manuazinho Top Farra Mavinete Guarulhos São Paulo É, Manuazinho? São Paulo Isso mesmo Meu amigo Cícero Tá bom junto, meu querido Que coisa boa Doutor Antônio Júnior Doutor Olegário Venceslau E protege Proteção Veicular A melhor do Brasil, viu? Deixa eu mandar um abraço Vambora Ô Manuazinho Deixa eu mandar um abraço Um cara mandou mensagem pra mim agora Doutor Alisson Médico veterinário aqui da região Tá curtindo a nossa live Tamo junto Tá certo? Mandando um alô Parabenizando aí Valeu É, por essa live A galera também de Chão Preta aqui Mandando mensagem Paulo Jacinto Maceió Ô Manuazinho A galera de extrema também Acabou de mandar um alô aqui Tá curtindo aí Tá curtindo aí, ó Pelo canal Vamos compartilhar, galera Vamos compartilhar Vamos compartilhando, gente Aí essa live show Do Manuazinho Top Farra Ok? Vamos trazer mais um bloco Vamos também mandar um abraço especial Ao nosso deputado Francisco Tenório também Francisco Tenório Alessandro Teixeira Alessandro Novo Horizonte Olívio Tenório Olívio Tenório Lucas Coimbra Toda essa galera, né? E o vereador Buda, né? Vereador Buda Tamo junto Um abraço, meu querido Lucas Cantor, cadê tu, cara? Já vai agora, Lucas? Cadê o homem? Já agora, Lucas? Vem pra cá, Lucas Cantor Tá por aí no meio da galera O Lucas Cantor já tá por aqui Já vai trazer aqui sucesso pra gente Ô, Manuazinho Faça as honras de casa Você mesmo apresenta o seu colega aí Ok? Live show, Manuazinho Top Farra Aqui direto do Marambaia Viçosa Lagoas Ao vivo aqui Pra toda essa galera que tá participando E também pra você que tá em casa aí, ó No conforto da sua sala Aí, curtindo essa live Pelo canal do Manuazinho Top Farra Ok? E a gente já manda um abraço pra vocês aí Em todas as cidades Você espalhado aí pelo Brasil Curtindo a gente, ok? Aos nossos patrocinadores A galera que tá aqui Que está na piscina também Curtindo a gente Você de Xampreta, Viçosa Paulo Jacinto Toda essa região Aqui do Vale do Paraíba Curtindo a live show do Manuazinho Top Farra A turma aqui, ó Manuazinho e o Lucas aqui Tá conversando nos bastidores Pra começar Vamos embora agora E aí, cara? Beleza? Vamos trazer sucesso pra essa galera Vamos embora Bota a pocana aí Bota a pocana O Lucas cantou com vocês Se tudo acabou Tava tudo certo Pra quem mexer no coração Que tá querendo Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só chegou quando me... Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor Me sossegou pra mim E eu sou você O swing aqui é diferente Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra quem mexer no coração Não tinha porquê Pra brincar Pra brincar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor Me sossegou Quando me sofreu E eu já tava bem Aí me beijou Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me sofreu E eu já tava bem 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 Vamos embora Pra mais uma Solta meu batera Falar de amor Vem Eu já tava bem 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 Faz um favor Vê se desaparece Hey! Oh 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 o oh 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 o oh 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 Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore o oceano Eu não volto mais não É valorização Você toma vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Você toma vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Faz um favor Vê se desaparece Falando de amor Falando de amor O musical É o que você cantou Vê se desaparece Essa é de verdade Essa é de verdade Essa machuca, viu? Ô, Manoelzinho, meu filho Obrigado pelo convite, viu, meu irmão? Você é foda, você é o seu fã, pô Vou tocar aqui Vou tocar umas duas horinhas hoje aqui Que a gente se empolga aqui, viu? Solta mais uma, batendo Fazendo live aí Tá ao vivo, meu filho Olha aí, live show do Manoelzinho O Top Farra Lucas Cantor se apresentando Que coisa boa, né, gente? Bota mais uma Vamos tocar mais uma Com o Lucas Cantor Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer amor E aí É só ser barazinha Você tá perdida ou valida E aí Bota, bota, bota Bota, bota, bota Você é foda, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Eu me apaixonei pela quem acerta Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Vai, sentada ali, já pega Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota A sociedade tá mal acostumada A sociedade tá mal acostumada Bota, bota, bota Ah, vê a minha batera Chama, chama Bota, bota, bota Bota, bota, bota É, Manoelzinho, é Manoelzinho Balança no suílio, vai Vai, vai, vai Vai, Manoelzinho Manoelzinho, meu filho Olha aí, Lucas, cantou Sucesso aqui total, né? Na live show do Manoelzinho, o top farra aqui Aqui é topado, meu filho É, bota pra descer aqui, né, gente? A gente vai fazer mais uma Vamos embora, Manoelzinho, ok? Deixa eu mandar antes, deixa eu mandar um alô aqui pra essa galera Pode ser? Enquanto você se arruma aí, se prepara Deixa eu mandar um alô, viu, Manoelzinho Pra Fazenda Areias, nosso amigo Júnior Rodas B Controle e Contabilidade Vereador Zé Rodão Damião da Batinga Tá lá em Santa Catarina, viu? Tá curtindo a gente também Fazenda Sonho Verde também aqui, curtindo Participando Fazenda Chobier João Paulo do Clécio Prefeito João Vito Um abraço, meu querido Doutor Gabriel Vasconcelos Lá da cidade de Champreta Atelier Fazendo Arte com Amor Também aqui, patrocinando O Manoelzinho Top Farra Vidraçaria Popular Planete 3 Roberto Tenório e vereadora Lio Deixa eu mandar um alô também Pra L Promo Lembrando que também L Promo está transmitindo A live show do Manoelzinho Top Farra Pelo seu canal no Youtube, no Facebook E também deixa eu mandar um alô também Todo especial Pra galera da Rádio Princesa aqui de Viçosa, ok? Manoelzinho, o Lucas Cantor vai trazer mais uma Mais uma, né? Vamos embora Bota pra descer Lucas Cantor Olha o suíço Vai E aí Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é da zé Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é da zé E aí É só na batacadar Eu sou da putaria Eu sou do vaso Eu sou da putaria E aí É só na putaria Tão vc Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento? Eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto Eu sou botada nas cachorras Suíno, suíno, suíno Vem! Eu sou botada nas cachorras Vem! Eu sou botada nas putas Vem! Eu sou botada nas cachorras Vem! Eu sou botada nas safadinhas Só nas putas Vem! Vai! Vem! 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 Eu sou diferente Vem! 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 Dizer Forrazinho Bora pra próxima? Fazer um forrazinho Fazer um forrazinho agarrado Vai, Jéssica! Diz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero ouvir Meu segredo, guarda só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no suporo E você E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco, um sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu Cada um Cada um leva um barco, um sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Meu baião, coração Vamos lá Eita Um alô pro Alan Matera Tá arrasando muito aqui na live Chuvinha boa O pessoal tá se ajeitando É isso aí, live show aqui do Manoelzinho Topfarra Larissa Pedro aí se apresentando É chuvinha caindo, não é Larissa? É bênção É bênção E esse forrozinho gostoso, né? Oxe, é bom demais Beleza? Tem mais um aí, Larissa? Com certeza Olha só, a galera de Rondonópolis Lá no Mato Grosso do Sul Curtindo a nossa live, ok? Também a galera de São Paulo aí Tá curtindo a gente Diel Fernandes Cantor, compositor lá da cidade de Champreta Mandando um alô aqui, ok? Manda um abraço pra galera também Que tá me assistindo, né? Pela live de Maceió O Reginaldo Medeiros O Léo também Muito obrigada Por estar me prestigiando E também a live, né? Do Manoelzinho Topfarra É muito bom Eita, forrozinho bom Curto demais o show do Manoelzinho Ok, deixa eu mandar um abraço aqui, ó Enquanto a turma se arruma É... Pra o Barroã Moto Peças e Bebidas Também Cavalgada Aliança Estilos Placas de Viçosa Pin Importes William Almeida Equipadora Nilson Son FA Envelopamento Fábio Amorim Grupo Constrular Viçosa Também Açaí de Casa Bruno Moraes Nil do Céu Viçosa Lanchonete Restaurante Daval Aldene Silva E Rainha das Carnes Aqui também da cidade de Viçosa, ok? Toda essa galera aqui Apoiando É... Patrocinando A live show do Manoelzinho Topfarra Com seus convidados Lucas Cantor Passou por aqui Trouxe aquele forrozinho gostoso E agora a Larissa Nesse forrozinho romântico, né? Com certeza, é bom demais Show de bola Deixa eu mandar um abraço também A galera de Minas Gerais Curtindo a gente aqui Mandando mensagem Prestigiando A turma de São Paulo Também aqui, ó Parabenizando aqui O Manoelzinho Topfarra Por essa live maravilhosa E a chuva tá caindo E a galera aqui, ó Nos bastidores trabalhando, ok? Deixa eu mandar mais um abraço Viu, Larissa? Rapidinho aqui Fica à vontade É... Mandar um abraço também Pra HM Selvi Sosa Bruno Teixeira Léo Ronda Também Tó Teixeira É... Mauro Leite Maria Aparecida Anderson Multa De Viçosa Niu Informática Cristiano Almeida Chácara Nossa Senhora Aparecida Lanchonete Zero Grau É... Churrasquinho Três Irmãos Lá da cidade de Pindoba Aloysio Pedro Oficina Supapo E Mercadinho JA Toda essa galera aí É... Patrocinando A live show de verão Do Manoelzinho Topfarra E você já pode compartilhar também Vai compartilhando aí, viu gente? Vai compartilhando essa live aí Pra os seus amigos Seus familiares Você que tá em casa aí Hoje domingo No conforto da sua casa Você que também tá aqui No Balden Área O Marambaia Curtindo A live show do Manoelzinho Topfarra Ok? Estamos ao vivo É tudo ao vivo aqui É ao vivo no YouTube É ao vivo aqui no Marambaia A turma aqui se arrumando Se aprontando Deixa eu mandar um abraço também aqui, ó É energético fab É energético natural, né? O fabuloso É o melhor É o fabuloso aqui É o prestigiante da gente, ok? Daqui a pouquinho Vou tomar um golinho Pra ver se é bom, viu? Oxe É? Ainda não tomou Não tô fazendo nada Rapaz É o quê? O melhor do planeta Tá vendo, Marissa? O melhor do planeta É natural Não acelera o coração Acelera não Não, oxe É natural Dá energia pra você fazer suas atividades do dia É energia pra essa live, né? Ok? A turma tá se arrumando, viu? É ao vivo, viu, gente? Deixa eu mandar também um abraço aqui Essa galera também Mais uma turma massa Que patrocina o Manoelzinho Topfarra É o deputado Francisco Tenório Laticínio Novo Horizonte Empresário Alessandro Teixeira Costa E sua esposa A Bruna Coimbra Também a vereadora pela cidade de Maceió Olívia Tenório Lucas Coimbra Um abraço Vereador Buda Valeu, um abraço pra você, meu querido Padaria Flor do Trigo também Patrocinando a live show do Manoelzinho Topfarra Arthur Tenório Alânia Manoeli Maurício Tenório Lá da cidade de Pindoba Instituto Ana Rafaela Berto Parmegiano Pajussara Maceió Marques e Marques Advogados Associados Doutora Fran Marques Ok? Live show de verão Manoelzinho Topfarra Direto aqui do Balneário Marambaia Na cidade de Viçosa Ao vivo para todo o Brasil A galera do Mato Grosso do Sul Rondonópolis Olha só Um abraço também A El Promo Também que está transmitindo Pelo seu canal no Youtube No Facebook também E também a galera da Rádio Princesa Aqui da cidade de Viçosa Toda essa galera aí Apoiando a live show do Manoelzinho Topfarra Ok? E daqui a pouquinho a gente volta aí com Larissa Pedro Não é Larissa? Enquanto a turma se arruma aqui Com certeza Não é? Manoelzinho está por aí também Ok, vamos lá Deixa eu mandar um abraço também Mais uma vez aqui O Manoelzinho aqui já trouxe aqui as informações Ok? Olha só Fazenda Areia Júnior Rodas B Controle e Contabilidade Vereador Zé Rodão Damião da Batinga Fazenda Sonho Verde Fazenda Chobier João Paulo do Clécio Prefeito João Vita Aqui da cidade de Viçosa Um abraço meu querido Doutor Gabriel Vasconcelos Lá da cidade de Champreta Ateliê Fazendo Arte Com Amor Também lá da Champreta Vidraçaria Popular Planegi 3 Roberto Tenori Vereadora Lil Toda essa turma Não é Manoelzinho Apoiando a live show aqui de verão E a chuvinha caindo aqui Abraçando você que está aqui Presente ao vivo Curtindo esse showzaço Do Manoelzinho Dos seus convidados E também você que está em casa aí Acompanhando pelo YouTube No canal do Manoelzinho Topfarra E se você ainda não é inscrito no canal dele Gente, não perde tempo Corre, vai pra lá Se inscreve Compartilha Manda aí pro seu amigo Pra sua família Que está longe Que está em outra cidade Que está em outro estado Pra gente fazer dessa live Verdadeiramente uma live show Ok? E daqui a pouquinho a gente volta Com Larissa Pedro Não é? Não é Larissa? Com certeza Bora fazer forró Forrózinho Vai trazer mais um romântico Mais um romântico Mais um romântico, né? Também algumas aí Tem esses forrós Essa pegada de hoje Esse forró mais moderno, né? É Mas eu gosto Eu gosto de tudo, né? Mas é que esse forrózinho assim antigo Olha aí É bom demais, né? Oxi E a turma que está aí Que quiser levantar pra dançar aí Chama sua namorada Sua amiga aí Sua esposa aí Pode dançar, né? Eu já Eu já disse Eu não consigo ouvir forró E ficar parada Afaste só a mesa e as cadeiras E pode dançar aí Que está valendo tudo hoje, né? Está valendo tudo Está valendo, ok? A banda aí Quando estiver pronta Dá um sinal, né, Manoel? Pra gente aqui Voltar aqui, ok? É o cenário aqui A chuvazinha caindo aqui no fundo E a gente participando aqui Deixa eu mandar mais um abraço aqui Pra essa turma Que está Patrocinando a live show Do Manoazinho Top Farra Ok? É nosso amigo Vice-prefeito Massal Beltrão Prefeito Cícero Cardoso Vereadora Limbinha Cardoso Juninho Cardoso Secretário Cardoso Secretário Cardosinho Vereador Cezinho Almeida Vereador Lourenço Vereador João Ferreira Vereadora Mazé Merquides De Viçosa Mavinete Guarulhos Lá em São Paulo Viu, gente? Doutor Antônio Júnior Doutor Alegário Venceslau E protege Proteção Veicular Meu amigo Neres Também prestigiando aqui Presenta aqui Em Viçosa Ok? E aí a banda Tá pronta? Vamos trazer aqui Um forrozinho Com Larissa Pedro E aí Larissa Chama a banda aí, né? Bora E aí a banda Estamos ao vivo Viu, gente? Ao vivo aqui Ao vivo, né, Manozinho? A galera em casa também Curtindo a gente Ok? Você que tá aí Já compartilha Já se inscreve aí No canal do Manoelzinho Top Farra no YouTube Ô Larissa Quem quiser Lhe acompanhar Pode divulgar o Instagram Se tiver o YouTube Pode ficar à vontade Com certeza Inclusive Eu também canto Em casamentos, tá? Cerimônia O Instagram É Arroba Is Com Y Is É underline Laripedro Então vão lá No meu Instagram Conferir Eu faço trabalho Com casamentos também Então qualquer coisa É só falar no direct Olha aí Vamos seguir a Larissa Vamos seguir, gente Ok? Então Larissa Tudo pronto Acho que a galera Já tá arrumada aqui, né? Essa banda é pra pensar Essa banda é Larissa, com você Traz mais forró Pra essa galera de casa E a galera que tá aqui No Balneário Marambaia Vamos lá Essa é pra dançar agarradinho Viu? Você de casa Vamos começar também Foi Deus quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma o meu jardim É pura magia O seu abraço O seu abraço vem Me faz delirar O seu jeito de amar tem Mel Mel O seu beijo tem Mel Mel Seu desejo tem Mel Mel Meu amor É estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amar E para sempre te amarei Seu olhar me incita Deixa meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me amarei Quando você me amarei Doce prazer Só você tem o bom De me seduzir De me fazer feliz Tem mel Mel O seu beijo tem Mel Mel Seu desejo tem Mel Mel Meu amor Meu amor É estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Tem mel Mel O seu beijo tem Mel Mel Seu desejo tem Mel 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 É estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei 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 Há quanto tempo te quero Espero por você Eu sei que sou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Se me fez revolvagem Bonito é o amor Viva sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho contado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Colar e sapendo Há quanto tempo que te quero Espero por você Eu sei que sou apaixonada Eu sei que sou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem E me fez revolvagem Bonito é o amor Cante comigo Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz Meu coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho contado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Na bateria Alain E na sofona Manuel Vamos fazer a última pra fechar? Bora? Eita, forrozão bom Um abraço pra galera aí de casa Essa é boa, viu? Meu amor Não me deixe aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se eu não tiver de volta o seu amor Meu coração Se quer tanto bem Diz o que? Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém E saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos Eu só vejo você Na praia Na praia Nós dois É tão linda com você É toda noite Na praia Nós dois E nos meus sonhos Muito bom Muito bom Muito obrigada Ok Larissa Valeu Showzão, viu? Manelzinho, vamos lá Vamos, meu querido Chega pra cá Manelzinho Deixa eu mandar um abraço aqui Rapidinho também Para o nosso amigo Barroão Motopeças e bebidas Cavalgada Aliança Estilos Placas Viçosa Pin Importes O William Almeida Equipadora Nilson Susson FA Envelopamento Nosso amigo Fábio Amorim O grupo Constrular Aqui da cidade de Viçosa Açaí de casa Bruno Moraes Nil do céu Viçosa Lanchonete E restaurante Da Val Aldenis Silva E Rainha das Carnes Da cidade de Viçosa Manelzinho Vamos trazer Mais forró Para essa galera Que está em casa Rapaz, essa galera No Mato Grosso do Sul Rondonópolis São Paulo Extrema Minas Gerais Olha só Feliz Feliz A turma Toda curtida Mandando um alô Para o Manelzinho Top Farra Para toda essa galera Que está espalhada No Brasilzão Vendo a nossa live Ok Vamos cantar Trazemos as forró Manelzinho Top Farra Rondonópolis Eita Com razão Chorando se foi Com ela onde for A recordação Vai estar com ela Onde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Chorando estará Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ela onde for A recordação vai estar com ela onde for Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Para comprovar minhas verdades quando eu dizia que gostava de você Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Não soube cuidar de um amor que um dia só me fez chorar ... Quer saber o que fazer Quero que você sinta a saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minhas verdades Quando eu dizia que gostava de você Eu sempre te pedi chorando Que você me desse o seu amor Mas o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou de favor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Quer saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Quer saber o que fazer Essa é boa demais Live show Eita coisa boa Tem mais uma canção aí meu querido Capricha aí vai É só você que a galera conhece Oh coisa boa Simbora cantar Nunca pensei Eu fosse um dia Eu fosse um dia de amar Também sonhei E conquistar seu coração Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Você chegou Foi como chuva de verão E me levou O fogo ardente da paixão O fogo ardente da paixão Meu grande amor 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 Agora eu sei Oh meu grande amor Oh meu grande amor Eu te amo tanto Que até o vento Pode te dizer Que agora Sou feliz contigo Não darei motivos Pra você fugir de mim Meu grande amor Minha estrela Minha estrela E o meu céu Vem por favor Eu quero provar Do seu céu Meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Na forra Na forra O melhor do forra das antigas Pra vocês Uh! O meu céu Qual que farra pra você Simbora canta! Nunca pensei Que eu fosse um dia te amar Também sonhei em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou, foi como chuva de verão E me levou um fogo ardente da paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora eu sei que eu não vivo sem você O meu amor me alimenta Humor! Oh, meu grande amor 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 A paixão Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatinho Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Tu não sabe o que os olhos Penso ouvindo a fingir Às vezes Às vezes me pergunto porquê Oh, oh, oh Quando vou ser mal e sensata Eu vou cair mais um vez Vejo os olhos Vejo os olhos Vejo sua boca Vejo sua boca Eu vou cair Em meus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lados Me diz o que faço Me diz o que faço Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim Meu amor Não quero mais com a arte Nas suas aves Oh, amor 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 Segura Eu sofro tanto Amigos, perconselho Que eu procuro outro amor E sigo em frente E tenho sempre que esperar Paciente Não permito o outro Tô tanto em ti E aí Renuncia a este amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Oh, oh Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Vejo os olhos, vejo sua boca Eu vou cair Eu vou cair em meus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios Lábios divididos De amor Eu não quero Eu não quero dividir seus laves Me diz o que faço É você só pra mim Eu não quero mais Compartilhar seus laves Dividir seus beijos Oh, oh Lábios divididos Alô Alô Coração Santa Catarina Tô ligado aí né Churrasquinho Três irmãos lá na cidade de Pindoba Aloísio Pedro Oficina Supapo E Mercadinho J.A. Abraçar também aqui a Madeireira Senhor do Bonfim Pedshop Agropecuária Amorim Lá de Pindoba Meu amigo Henrique Tamo junto Abraçar também o comercial Santo Antônio Meu amigo Alberto Tamo junto Meu querido A dona Evalda Lá do restaurante Kate O Elenilson do Abatedor Doutor Arthur Aguiar Tamo junto Doutora Marlene Tenório Inovar e Contabilidade Tá certo? Abraçar também aqui meu amigo Islangais Mercadinho Maribel Meu amigo Juninho Cavalcante O Marcelo de Teté Tá ligado também Meu amigo Bruno Macario Jefferson Taxista Heraldo Taxista Marcelo Taxista Simone Cabelos E não pode esquecer né gente Fábio Energético Fabuloso Tamo junto Energético 100% natural É potência viu Ok também manda uma louca Equipe JV de Pindoba também A L Promo Tamo junto Tamo junto Tamo junto No Facebook Também a galera da Rádio Princesa Aqui de Viçosa Vem Manozinho? Rádio Princesa FM Isso Rádio Princesa FM Rapaz é moral Show de bola Live do Manozinho Top Farra Aqui diretamente do Balneário Marambaia Viçosa Alagoas Também pelo canal no Youtube Manozinho Top Farra Convida aí Manozinho A turma que tá em casa pra compartilhar Gente Quem ainda não compartilhou o link Tá bom? Por gentileza compartilha aí Pra galera ficar ligadinha na live Tá bom? Quero abraçar toda rapazeira aqui presente Também essa galera massa de Viçosa Toda região também Tá certo? Abraçar também Os meus familiares que tá aqui presente também Minha noiva linda Tá aí Alana Emanuele Minha mãe Cida também Meu sobrinho querido Ravi Lisiana que ele abraça também Meu amigo Marcos Tamo junto meu querido Abraçar meu irmão Lá em Palmeira também O Mauro Tá certo? O Ronaldo que tá em chão preto Mas meu pai Mauro Leite Tá bom assistindo a gente Abraçar também a rapazeira lá da Mata Verde também Meu primo querido Ed Maria Ed já Viviana também Tá ligadinho Compartilhando a live também Tá certo? E deixar um abraço especial A todos meus familiares Porque se eu for falar o nome aqui É muita gente né Manoel Olha só Meu tio querido lá de Pindoba também O Aloysio Pedro Tá ligadinho também Ok Vou dar um beijo a minha sogra também A Nando que tá assistindo lá A Dona Ramir Aquele abraço também Toda turma né Manoel Ó Jesus eu for falar o nome aqui É muita gente né É muita gente Mas enfim Sinto-se abraçados por mim E essa galera que tá aqui né Manoel E a galera massa Que tá aqui no Balneário Prestigiando aqui ao vivo Ao vivo Ao vivo gente viu Ok Manoelzinho vamos trazer mais um bloco aí Vambora Chama na bota Chama na bota vambora Chora meu safoneiro Safoneiro como é o nome Como é o apelido dele Aô! Aô! Paixão! Em amores da vida que não são pra vida E nesse caso em você Jesus a prova viva É começo que o fim lhe passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chama de amor E a boca fala o que te ama Fala que acabou E o nosso prazer Infelizmente não viu Apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida Seja um e prazer Seja um e prazer Apesar de não valer o alto Que eu todo é medo Mesmo que você liga o fogo É se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade Me passa na cabeça E a boca fala o que te amo Fala que acabou Mesmo que saia da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o alto que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos 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 Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só se secou Quando me sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só se secou Quando me sofrer Vai nascendo Vai trabalhando Repertório louco Olha não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só se secou Quando me sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só se secou Quando me sofrer Vai nascendo Vai trabalhando Show Isso aqui é o cantor Toma no meu zinho Toma em parra Bebê Abertura não Galerinha show De Viçosa Vamos Vamos Essa é boa Vem comigo E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na caixa Só que você bebe Eu tô na cama Que você deita Não vai me esquecer Aceita Não vai me esquecer Aceita E você tá voando tão mal Nessa superação digital É história sorrindo História bebendo História dançando E tô chorando E tô chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E quem te vê Quem te dá like E não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na caixa Só que você bebe Eu tô na cama Que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita E você tá atuando tão mal Essa superação digital É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando E é história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando E é história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando E é história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E tá me chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Manoelzinho, top e farra pra você Show! Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traía tão fácil assim Não teve pena Em consideração Ao meu coração Vem que eu chore Oceano Eu não volto mais não É valorização Vai tomar vergonha E meu cinto cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha E meu cinto cresce O meu coração Ele não te merece E faz um favor Vê se desaparece É o meu cinto É o meu cinto Falando de amor Eu confiei em ti E me entreguei E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traía tão fácil assim Não teve pena Não teve pena Uma mulher que preste Uma mulher que preste Uma mulher que preste Puxa o meu cinto Ou, 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 ou Almeja passou E me entregue E me entregue E me entregue É rapaz, ô manozinho, vamos mandar um alô aqui para o deputado Francisco Tenório Vamos, tá ligado? É, tá ligado lá em Maceió, viu, Laticinho Novo Horizonte Tamo junto Tamo junto aí, o Alessandro Teixeira Costa, sua esposa Bruna Coimbra Também a vereadora para o Maceió, Olivia Coimbra, viu Olivia Tenório, Lucas Coimbra, vereador Buda Ele já mandou um alô pra gente, né Faz o Pix Buda, tô aguardando, viu meu querido Padaria, Flor do Trigo, Arthur Tenório, Alani, Alani Emanuele Maurício Tenório, lá de Pindoba, viu Maurício Tenório, lá de Pindoba Bom, tá ligado, viu Tá ligado, Instituto Ana, Rafaela Berto Lá de Mar Vermelho, tamo junto Mar Vermelho, Mar Vermelho inteiro, né A galera massa deu Mar Vermelho, aquele abraço Rapaz, que coisa boa, né Compartilha aí, viu, bora Parmegiano Pajussara, lá na capital das Alagoas Meu amigo João Diretor, tamo junto, meu querido E aqui, ó, Marques e Marques, advogados e associado, doutora Fran Marques Tamo junto Tamo junto, né, Manoel Manoel, vamos trazer mais um bloco Vamos embora Mas antes disso, deixa eu mandar um alô também aqui Cuida Deixa eu mandar um alô aqui pra galera de Champreta Turma aqui, tá dizendo Marcelo, manda um alô, turma de conjunto, Manoel Tenório O qual resido lá, turma curtindo Minha esposa também A rapaz é da minha querida Champreta Quero ver todo mundo compartilhando, viu Compartilha aí o link, Manoelzinho, um top farra Live show de verão Traz mais um bloco aí pra gente, Manoelzinho, um top farra Ui, da minha banda A culpa é da saudade Que causa esse soforro Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você me saiu me beijando O amor da sua vida Você beberia Eu não beberia Você beberia Me diz aí Se você me saiu me beijando O amor da sua vida Você beberia Eu não beberia Você beberia Não vem falar que é pra queza minha Aula minha champreta Vem comigo A saudade Que causa esse soforro Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Foi ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você me saiu me beijando O amor da sua vida Você beberia Eu não beberia Você beberia Me diz aí Se você me saiu me beijando O amor da sua vida Você beberia Eu não beberia Você beberia Se você me saiu me beijando O amor da sua vida Você beberia Eu não beberia Você beberia Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade Tá mal acompanhar Tem mulher que quer amor E a sanfonia Vai, a sanfonia 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 Me apaixonei Oh! Eu te amo Al Ahu Me apaixonei Pela mulher certa que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas ela só quer botar Pela mulher certa que gosta da putaria Live show! Vem comigo, vem comigo! Vá! Show! Oi bebê, me diz onde cê tá que vou aí te ver Batei saudade de você Batei saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu me dá pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua citada no meu colo de barcar Descendo e subindo depois do galopar Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua citada no meu colo de barcar Descendo e subindo depois do galopar Eu sei que tu gosta 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 A tua citada no meu colo de barcar Descendo e subindo depois do galopar Descendo e subindo depois do galopar Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu sou que eu sou que eu sou Vamos lá arrasar! Fala um pouquinho para a galera também, viu? Chama na pressão, vambora! Acerta, Tenório! Cadê o homem? Segura aí meu bateria, segura aí! Olha, Manozinho, e aí? Vamos conversar um pouquinho, chega para cá! Bora lá! Beleza! É live show, Manozinho Top Farra, né? Que coisa boa! Ô, Forrazão! Ô, Forrazão gostoso! Manozinho trazendo aqui na tarde de domingo, hoje dia 13 de março de 2022 Balneário Marambai, aqui na cidade de Viçosa, ao vivo para essa galera massa! Top demais! E também a turma que está em casa curtindo aí pelo seu canal, né, Manoel? Tamo junto! Vamos compartilhando, né? Compartilha aí o link no Manoelzinho Top Farra! Aproveita e já segue o meu Instagram, tá bom? Arroba Manoelzinho Top Farra, segue lá o homem! Ô, beleza! O homem está estourado! Que eu vou seguir todo mundo em volta, tá bom? O homem está estourado, vai seguindo em volta, né? A El Promo fazendo essa transmissão maravilhosa aqui, tá certo? Pelo YouTube, Facebook e também a galera da Rádio Princesa aqui de Viçosa! Tá todo mundo acompanhando, viu? Tá todo mundo ligado, né? É isso aí! Ok! Deixa eu mandar um abraço aqui também pra turma aqui, ó! É o vice-prefeito Massal Beltrão, prefeito Cícero Cardoso, vereadora Limbinha Cardoso, Juninho Cardoso, secretário Cardozinho, vereador Cezinho Almeida, vereador Lourenço também curtindo aqui a live show do Manozinho Top Farra! É vereador João Ferreira, vereadora Mazé Merquides, Neto Cândido, Zé Pichuta e Neto Fidelis! Tamo junto! Turma aí de Mar Vermelho, né? 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 Turma aí de União dos Palmares também curtindo o Manozinho Top Farra pelo YouTube, ok? Meu batera estourado! Rapaz, bicho, não vai me ser, eu digo esse óculos, hein? Rapaz, o batera tá invocado hoje, não tá não? Eita, coisa boa! Eita! Abraçar meu amigo do Art Mix, homem que é diferenciado aqui na Viçosa, homem é bom, viu? Tamo junto! Ok, live show do Manozinho, teve participação hoje aqui, mas que especial de Lucas Cantor e também da nossa amiga Larissa Pedro, que ainda tá por aqui! É isso aí! Rapaz, cinco músicas! Botaram pra quebrar, viu? Rapaz, cinco músicas ela fez, mas trouxe aquele forró gostoso, né? Pegado, não foi? Aquele forró das antigas, romântico, pra dançar coladinho, viu? Pra dançar coladinho! Só não dança que não quer, né? Rapaz, se eu tivesse aqui, tivesse aqui trabalhando aqui, mete a dançar aí também! Só não dança que não quer! Ô Manoel, beleza? Vamos trazer mais um bloco? Vamos embora, né? Trazer mais um bloco pra essa galera que tá em casa, turma que tá em casa, curtindo pelo YouTube! Olha, aumenta aí o volume do som, chama seu amigo, chama sua namorada, sua esposa, começa a dançar na sala, na cozinha, onde quer que esteja, né Manoel? A galera já tava sabendo, você não colocou a cerveja pra gelar porque não quis, gente? Rapaz, forró não, né? Beleza? Pois é, né? Manoel, traz aí pra gente mais forró, Manoelzinho, um top barra! Ai, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a condição Volta, mozão, que eu tô viciado A curva quebrada no meu rebolado E a mozinha um sapato Pelo jadinho amamentado Até na minha casa eu vou te dar o tempo Até na minha casa eu vou te dar o tempo Eu não tomo a barco, barco É tudo que eu vou te dar o tempo É diferente! É diferente! Dentro do meu bato Toma, toma, papo, papo Toma, recolade Toma, papo, papo Te ligado e te ligado Vem comigo, vem comigo! Toma, recolade Toma, toma, toma Dentro do meu bato A chuinha, a chuinha! Ah, meu coração se apaixonou Moralmente só me enxerga e eu pensando que era amor Mas ela só queria a condição Volta, mozão, que eu tô viciado A sua quebrada no meu rebolado E a mozinha um sapato Tem cheio de tha guia Deu te viciado e me amstelo E a mozinha um sapato Brota na minha casa eu vou te dar o tempo Toma, toma, papo, papo Toma, papo Tem uma cancha o viciado Toma, papo, papo Dentro do meu caco Toma, toma Volta Toma, toma Toma, papo Toma, toma Toma, papo yeter Pronta na minha casa eu vou te dar um seu analogizado Tô uma somada com o papo dentro do seu quarto Tô uma somada com o papo dentro do meu corpo Tô uma somada com o papo vindo da banderação brinquedo vindo da banderação Tô uma somada com o papo vindo da banderação vindo da banderação Virgindo, barquinho, barquinho Eu tentei esquecer Olha com sucesso Eu até te quero hoje Mas teu corpo quer perto O teu beijo, o teu fogo Não tem jeito que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Olha onde eu tô de novo E aí? Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei esquecer Olha com sucesso Eu até te quero hoje O meu beijo, o meu fogo Não tem jeito que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Olha onde eu tô de novo Diz aí! Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Ô! Jô! Jô! Mais swing! Mame, chô! Coisa boa! Vamos de mais sucesso! Jô! O nosso som é nosso e você vai gostar O bisneiro tá rolando e não pode parar Deixar na roça é assim Segura minha mão e você roda pra mim Você dança-se comigo E de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança-se pra mim Você joga no vacio Vamos juntos, chameca O bisneiro vai bombar Vai dança-se pra mim Você joga no vacio Vamos juntos O nosso som é nosso e você vai gostar O bisneiro tá rolando e não pode parar Deixar na roça é assim Segura minha mão e você roda pra mim Você dança-se comigo E de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança-se pra mim Você joga no vacio Vamos juntos, chameca Vamos juntos, chameca O bisneiro vai bombar Vai dança-se pra mim Você joga no vacio Vamos juntos, chameca O bisneiro vai bombar Vai dança-se pra mim Você joga no vacio Vamos juntos Vamos juntos, chameca Vai dança-se pra mim 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 Você joga no vacio E a sanfoninha vai tocar Já pega Segura Show A sanfoninha vai tocar Show Passa a tenora, meu querido Vamos mandar um alô pra galera que tá curtindo aí Ô, Manãozinho, beleza? Olha só, eu tava agora acompanhando aqui no YouTube A sua live Ô, coisa boa Sabe quem tá lá, ao vivo Diz aí, meu querido Dando parabéns E aí? Deputado Francisco Tenório Tamo junto, meu querido Deputado Francisco Tenório Curtindo lá em Maceió Live show do Manãozinho Top Farra Ok? É... Toda a galera aí também de Xampreta Curtindo a gente Olha aí, vamos sim Vamos sim, Manãozinho Deixa comigo aqui Vamos mandar um abraço aqui Pra B Controle e Contabilidade Aqui da cidade de Viçosa Ok? Fazenda Areia Júnior Rodas Vereador Zé Rodão Damião da Batinga Lá em Santa Catarina Ele disse Tamo junto Ele disse que dia 30 Tem você na Chácara Santo Antônio Tá confirmado? Tá confirmado Tá confirmado Dia 30 agora, dia abril Dia 30 Chácara Santo Antônio em Xampreta Quero abraçar meu amigo Zé Rodão Vereador Pumar Vermelho Tamo junto Tá certo? B Controle e Contabilidade Meu amigo Ender Tamo junto, meu querido Fazenda Sonho Verde Lá do Paulo Jacinto Fazenda Xobie Distrito Oricuri Tamo junto Meu amigo Edivaldo Paulo do Clécio Aquele abraço Meu querido Olha só E o prefeito João Vitor Aqui de Viçosa Aquele abraço Também João Vitor Um abraço Meu querido Doutor também Gabriel Vasconcelos Lá de Xampreta Tá ligado homem É até ali Fazendo Arte com Amor É isso aí Vidraçaria Popular Planeje 3 Roberto Tenori Vereadora Liu Tamo junto Toda essa galera Curtindo aí Apoiando aqui A live show Do Manuazinho Top Farra E você que tá aí Em casa Compartilha aí O link Da essa live Maravilhosa Aqui no Marambaia Cidade de Viçosa Pra quem você conhece Aqui Pra que essa live Verdadeiramente Já está sendo show Deixa eu mandar um abraço A minha esposa Elemirtes Tá lá na cidade De Xampreta Curtindo O Manuazinho Top Farra Já mandou um alô Já mandou um alô Aqui pra gente Eita coisa boa Não é? É ok Manuazinho Tem mais aí Bora abraçar O HMC O Viçosa Bruno Teixeira Léo Ronda Tó Teixeira Meu pai Mauro Leite Tá curtindo lá Com o meu irmão Ronaldo Tamo junto Mandar um abraço especial Também minha mãe Maria Aparecida Tá curtindo também aqui Minha noiva também Alana Manoeli Tá certo Abraçar o Anderson Multa De Viçosa Tamo junto New Informática Cristiano Almeida Da Chácara Nossa Senhora Aparecida Tá bom Lanchonete Zero Grau Tamo junto E abraçar meu amigo Dinho lá de Pindoba Churrasquinho Três irmãos Abraçar também Meu querido Tio Aluísio Pedro Tá certo Tá curtindo a gente também Oficina Supapo E Mercadinho J.A. Lá de Chão Preta Não é Manoel Porra aí Porra aí do meu querido É a cidade de Viçosa Pra todo o Brasil Abraçar também Abraçar também nosso querido Nil do céu Tamo junto Ô meu querido Um abraço pra você Abraçando também Essa galera que tá aqui Manoel Prestigiando aqui Tomando a cervejinha gelada O refrigerante É isso aí Também Tomando energético Natural É o FAB FAB O Fabuloso O Fabuloso Viu Ok Beleza 100% natural 100% natural Beleza Toda Viçosa Tem aqui Viu Toda Viçosa Todo mundo já tá ligado Ok Manozinho Top Farra Vambora Ok Vambora É nóis Manozinho Vamos trazer mais um bloco Vamos embora Ok Manozinho Top Farra Chama na bota Uh Oh porrazão Ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covade É sacanagem Sabe que eu não resisto Porro pra ficar contigo Eu conto pra ver sua voz E eu não vivo Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vem que vem Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Não tem dia, nem tem hora, nem lugar É na cama, no colchão, é no sofá Quando quiser me usar Me chame, eu vou Eu vou te abençoar Sabe que eu não resisto Porro pra ficar contigo Eu conto pra ver sua voz Eu conto pra ver sua voz Não tem dia, nem hora, nem hora, nem lugar É na cama, é no colchão, é no sofá Quando eu quiser me Quando eu quiser me usar Vai beber Ai Vai, bicho Balneário, vai, vai, alguém sobe, tamo junto Show Certo que eu faço com você Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das errada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das errada O que eu quero é cachorrada Tudo pra as certinhas, mas eu gosto é das errada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Arrasta o sofá da Zane rumo dessa forró E de cara apaixonada, recusada E eu encargo por aquela cara Não é meada, hoje a gente larga E que larga não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite que é hora Esperando pra se pegar a rapa E que larga não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite que é hora Esperando pra se pegar a rapa Não dorme não que eu tô chegando lá E tapa, 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 barata Tapa, 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 barata, barata, barata Agora eu vou bater no sui, ga, sui, ga, sui Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, barata, barata Pra quem, pra quem, pra quem, pra quem E que larga não passa a noite acordada E que larga não passa a noite acordada E que larga não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite que é hora Esperando pra se pegar a rapa E que larga não passa a noite acordada Chama no suíco, bora! Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que tem um fraco aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe que a saudade aperta no pano A palavra que me acerta Você sabe que sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu falo e ligo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim por mim É que vale a pena, vale a pena, vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu falo e ligo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim por mim É que vale a pena, vale a pena, vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fudido Sabe que a saudade aperta quando o cedo eu tô aperta A palavra que acerta deixa minha raiva cega Você sabe que sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio ligo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim por mim É que vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu falo e ligo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim por mim É que vale a pena, vale a pena, vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu falo e ligo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco E é uma arranhambra que já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco E é uma arranhambra que já tá fodido Coisa boa, Marcelo Tenório, chega pra cá, meu querido Olha aí, Manozinho Top faz sucesso, repertório super atualizado Vamos mandar um abraço pra galera, tá chegando nosso horário Tá chegando o horário, que pena, né? Tá chegando, Manozinho Vamos fazer mais umas duas de 100 pra galera curtir Vamos mandar um alô pra rapaziada, tá bom? Vamos mandar um alô pra essa rapaziada aí A doutora Severina Tenório, Serraria Mata Verde É isso aí Atacadão Ferragem, Viçosas Meu amigo Tiago, Eugênio, tamo junto Dental Clean, Viçosa, doutor Neto É isso aí, doutor Neto, tamo junto Um abraço, doutor Luiz Adalho Vice-prefeito Vitor Canuto Rede JK Móveis e Eletrodomésticos Farmácia do Trabalhador, também aqui em Viçosa, né, Manozinho? Mavinete Guarulhos, São Paulo São Paulo De longe, né? A gente tá abraçando a gente lá, tá bom? Tô amigo Cícero, aquele abraço, meu querido Doutor Antônio Júnior Doutor Alegário Venceslau Protege Proteção Veicular É isso aí, a melhor do Brasil, viu? Tá me apoiando, abraçando aqui a live do Manozinho Top 4 Felipe Barros, meu amigo Nery, tamo junto Ok Fazenda Areia, Júnior Rodas, B Controle Contabilidade Contabilidade É isso aí É show, né? Vereador Zé Rodão, Damião da Batinga, Fazenda Sonho Verde, Fazenda Chobia João Paulo do Clécio Prefeito João Vito, doutor Gabriel Vasconcelos Ateliê Fazendo Arte com Amor Vidraçaria Popular, Planeg3, Roberto Tenório e Vereadora Liu Tamo junto Manozinho, tem mais gente aí? Abraço aí, galera, do primeiro bloco aí, por favor Do primeiro bloco? Vamos lá, vamos subir aqui, ó Deputado Francisco Tenório está curtindo aí, ó Tá no YouTube, ligadinho, viu? Tá ligadinho, homem? Um abraço pra você, deputado Francisco Tenório Também lá de Sim, Novo Horizonte Empresário Alessandro Teixeira Coxa Sua esposa Bruna Coimbra Vereadora de Maceió, Lívia Tenório Lucas Coimbra, tamo junto, meu querido Vereador Buda Eita Buda Faz o quê? Faz o Pix, meu querido Faz o Pix, Padaria Flor do Trigo Arthur Tenório Alana Emanuele Maurício Tenório de Pindoba Instituto Ana Rafaela Berto Parmegiano Pajussara Maceió Tamo junto Marques e Marques, advogado Associados, doutora Fran Marques É isso aí Abraçar também a galera lá de Pindoba O vice-prefeito Marçal Beltrão O prefeito Cícero Cardoso Vereadora Libinha Juninho Cardoso Secretário Cardozinho, tá bom? Vereador César Almeida Vereador Lourenço Vereador João Ferreira, tá certo? Aquele abraço Vereadora Mazé Merquides Neto Cândido Zé Pichuta E nosso amigo Neto Fidelis Tamo junto Ok, rapidinho aqui também Viu, Manuazinho Abraçando o Barroão Moto Peças e Bebidas É isso aí Lá da Aliança Estilos Placas Fim, tá certo? Marconde Serginho Aquele abraço Tamo junto, meu querido Pet Shop Agropecuária Amorim Lá de Pindoba Um amigo Henrique Aquele abraço Comecei ao Santo Antônio Meu amigo Albert Restaurante Kate Lenício do Abatedor Doutor Arthur Aguiar Doutora Marlene Tenori Inovar e Contabilidade Tá certo? Mercadinho Marivé Slangás Marcelo de Teté Bruno Macario Rapaz, é muita gente aqui Pra agradecer Graças a Deus Graças a Deus Jefferson Taxista Era o Taxista Tá certo? Marcelo Tenori Marcelo Tenori Marcelo Tenori tá aqui Viu Meu amigo também Marcelo Taxista Simone Cabelos E Fábio Energético O Fabuloso Tamo junto Tamo junto, meu querido 100% natural Tá bom? E equipe JV lá de Pindoba Ok A L Promo também aqui A L Promo Fazendo aqui Esse show de cobertura Ok, Manoelzinho E aí? Tem mais música? Vamos fazer mais um bloco aqui Pra galera curtir Que tá ligadinho aí Tá certo? E a gente vai encerrando A nossa live Tá bom? Se Deus quiser Ok? Chama na volta Manoelzinho Top Farra Show! Cuida meu querido Ó o swing Show! Bora meu batera Puxa pra frente o Vaneirão Bora É, Forraza! Ai! Vai descendo, vai trabalhando Show! Essa é a sinfonia! Ah! No traço de uma morena Quase morro O belo dia Ainda me lembro Do cenário de amor Veio um aceso Um guarda-rubos Que carado Um pedidinho Amassado Embaixo De um vagão E como de cerveja Um avionça Na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama O raio E veio no volume O cheiro de amor E de perfume Pelo barra Ah! Numa esteira Com meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha vela cela Ao lado do meu velho Alcor de caçador Ah! Que tentação Minha morena Me beijando Pega a ver Com uma balandrinha Pela Peste Em arda de Fotografando O meu cenário De amor Ah! Numa esteira Com meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alcor de caçador Imbitação Minha morena Me beijando Feita a ver Com uma balandrinha Pela greginha da vida Fotografando O meu cenário De amor Uh! Vai, Nascido! Vai, trabalhando! Show! Vai! No espaço de uma morena Quase novo O belo dia Ela me lembrou Do cenário De amor O que vem a vocês O vagabundo Cantarado O vestidinho Amassado Imagino Matou No tom de cerveja Uma viola Na parede E o arreio Convidando a balançar O cantinho da cama No raio E meio No volume A sanfoninha Ah, 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 ah Do a esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ai, vamos ir, vamos ir! E tentação Minha morena Me beijando Feita A lua Malandinha Pela Pestinha Da Vê Fotógrafa Do meu cenário De amor Lua Esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Aquele muidinho Bem gostoso Vai! E tentação Minha morena Me beijando Feita Uma malandinha Da canchinha Da Deus Fotógrafa Do meu cenário De amor Bota pra descer Vai! Oh! Pra Forrosa Vai nascer Vai trabalhando Isso aqui é o cantor Magalzinho, menino Oh! Uh! Ai, pra Forrosa! Show! Eu quero saber Por que sinto por você De onde veio Me controlar Vou me enlouquecer Vou me enlouquecer Fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir Com você Pra algum lugar Pra gente se amar Pra gente vem cá de viver Pra algum lugar Pra gente se amar Vem cá de viver Vai crescendo Vai trabalhando Vai! Eita, com essa bojete Vamos tocar mais um Vamos tocar com a do Brazas Vambora? Todo tempo é pouco Pra rapazeiro curtir Chama-lá É, Forrosa, irmão! Obrigado, meus amores! Valeu, Viçosa! Obrigado! É, Forrosa! A rapazada Tá ligadinha aí Minha galinha de bichão Prego, Viçosa Pindola Tamo junto! Vamos ver Uh! Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar Só pau que só me dá prazer Tá difícil de viver Sem te abraçar Gosto de fazer Você feliz Alô, Marcelo! Vai, minha filha! Nosso amor É, Forroa! É, Forroa! O desejo de querer não mais parar Enquanto meu coração bater Você conviver só pra adiantar Gosto de você perto de mim Nosso amor é forro que tem raiz Quando a doce você vem me ver Não mais parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quanto mais eu tenho amor Quanto mais eu tenho amor Eu tenho vida inteira pra te amar Todo o tempo é porro pra te amar Todo o tempo é porro pra te amar Vai farrar, Zilbão! Vamos aí! Vamos lá o seu palco e farra pra você Show! Rapaziada, obrigado de coração, tá bom? Vamos fazer a saideira pra galera curtir, tá certo? Com a amiga Cassio, tamo junto, meu querido É nóis! Valeu, gente! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Vai cá, vem! É nóis! Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me sofreu Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me sofreu Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá querendo Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e só sossegou quando me sofreu Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me sofreu Uhul! Nossuí, nossuí! enca! Vem que vem! Um, olhum! Gente, tchau, tchau, valeu, valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho